O que acontece na nossa igreja e nas nossas congregações, você fica sabendo agora. Está no ar mais um Informa PB. Vamos começar pelas nossas congregações. Em Buriti dos Montes tem acontecido uma gincana bíblica, que visa entrosar jovens e adolescentes para um maior conhecimento da Palavra de Deus. Assim como em Buriti do Castelo, nós tivemos a Escolinha da Semente, que é um trabalho com crianças, visando também o aprendizado da Palavra de Deus. Ainda sobre as nossas congregações, nessa semana tivemos diversos cultos nos lares, que tem sido um ótimo momento para que as famílias possam aprender mais e mais a Palavra de Deus. Na congregação Explanado do Uruguai, nós tivemos a visita da MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Não é ação, em missão. As nossas mulheres estiveram lá, fazendo um trabalho de evangelização da Palavra de Deus. Também não podemos esquecer do nosso projeto PIB 414, que tem avançado no interior do Piauí, trazendo vida, trazendo brincadeira, trazendo roupa, alimentação para diversas crianças. Continue participando, continue se envolvendo. Neste último domingo, tivemos o início da nossa campanha de Missões Nacionais, cujo tema é Jesus, Transformação em Vida. Faça parte desse projeto, você pode ajudar orando, contribuindo, mobilizando e até mesmo indo. Nesta última quarta-feira, nós tivemos uma vigília de oração aqui na igreja. Foi um momento de muito louvor, adoração e um momento de clamor pelo nosso Brasil. Acompanhe conosco, neste vídeo, tudo o que aconteceu entre nós. Não, eu não vou tocar. Isso tudo é para chamar você para participar do nosso primeiro congresso de louvor e adoração aqui na PIB. Você que tem o desejo de se aprimorar na área da música, venha, faça sua inscrição. Será do dia 19 a 21 de outubro e você pode fazer parte conosco, mesmo que você não faça parte de nenhum ministério de louvor, mas que tenha algum interesse pela música, procure a Secretaria da Igreja. Estamos aguardando. E nos dias 3 a 5 de novembro, estaremos o nosso quarto congresso missionário no sítio da PIB. Você que deseja participar, faça sua inscrição online ou na Secretaria da PIB. Nós teremos a participação do pastor Mike Hall e do pastor Juvan. Atenção pais, nós temos um aviso muito importante para você. No dia 12 de outubro, nós teremos um encontro no sítio da nossa igreja com crianças de 3 a 11 anos. Será um momento de lazer, de brincadeiras e também de aprendizado da Palavra de Deus. Você que deseja inscrever o seu filho, procure a Adriáurea ou então a Rebeca e faça sua inscrição. Custa apenas 10 reais. Participe! E essas foram as informações da nossa semana. Siga-nos nas redes sociais e leia o nosso boletim. Bye, bye!